O órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho decidiu manter a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a SEDAI, temporariamente no plano de especial de execução criado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. O plano tem como objetivo centralizar as execuções trabalhistas em caso de risco ao funcionamento das empresas. O plano possibilita às empresas, que possuem grande volume de penhoras e bloqueios judiciais, centralizarem as execuções dos processos e parcelarem os débitos trabalhistas para não comprometer a gestão financeira e o próprio funcionamento da instituição. A companhia chegou a ser incluída no plano de execuções em fevereiro de 2013, por decisão da presidência do TRT da Primeira Região, que na época entendeu que os serviços da empresa não poderiam ser comprometidos por conta da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Após sindicatos e trabalhadores se sentirem prejudicados e recorrerem contra a inclusão, o próprio regional resolveu caçar a decisão. No recurso apresentado ao TST, a Cedai alegou que não foi comunicada sobre o prazo para se manifestar contra a decisão que a exclui do plano e que o volume de execuções trabalhistas contra ela está comprometendo a manutenção dos serviços de fornecimento e tratamento de água e esgoto no Rio de Janeiro. De acordo com a empresa, em 2012 foram gastos R$ 72 milhões com condenações trabalhistas. O órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho decidiu anular a decisão do TRT Fluminense de retirar a companhia do plano especial de execução do tribunal. No julgamento, o ministro Augusto César de Carvalho, relator do caso, argumentou que a Cedai deveria ter sido ouvida pelo Tribunal Fluminense antes da decisão. Tal argumentação, brandida nos votos já antecipados em sessão de julgamento pretéritas, sequer foi suscitada no apelo em exame. Poderia a Cedai, se ouvida antes da apreciação dos agravos regimentais, convencer o regional de que era seu o direito de beneficiar-se no plano de execução coletiva instituído por aquela corte. Agora com a aprovação do recurso, o processo retornará ao Tribunal Fluminense, para que a Cedai possa ser ouvida. Enquanto não houver novo julgamento, a empresa integrará o plano de execução. A decisão foi por maioria. Legenda Adriana Zanotto